Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Hoje vamos fazer uma homenagem a um modelo de caminhão bem brasileiro, o mais arretado e cabra macho que rodou por aqui. Presentes na memória de muita gente, os paus de arara cortaram o país nas piores condições e ajudaram a escrever a nossa história. Ganhou esse apelido por causa dos antigos vendedores de araras e papagaios. Eles usavam um estrado de madeira para levar as aves. No início do século passado, quase não existia um ônibus no interior. O jeito era colocar uma lona e uns bancos na carroceria do Bruto. Na década de 40, com a abertura da Transnordestina e as obras da Rio Bahia, os valentes paus de arara chegaram até as nossas capitais. Em viagens que duravam vários dias, enfrentando chuva, sol, poeira e barro, esses veículos trouxeram muitas famílias para o sudeste. Um dos principais destinos era São Paulo, a cidade que mais crescia no mundo. Na época, foram usados até no transporte urbano. Ainda hoje, apesar de serem proibidos pelo Código de Trânsito, os paus de arara seguem na ativa em várias cidades brasileiras. Para ver um registro desses tempos, visite o site dana.com.br barra história e veja o filme A Luta pelo Transporte em São Paulo, de 1952. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.